Pena maior para adultos que induzem adolescentes a cometerem crimes e aumentar o rigor na penalização de jovens que cometem crimes hediondos. São alguns pontos previstos no projeto de lei que está no Senado Federal e é apoiado pelo governo. Foi o que disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, depois de participar de uma audiência pública no Congresso Nacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal e disse que o governo deverá apoiar o projeto apresentado pelo senador José Pimentel. Um dos principais pontos desse novo projeto é o aumento do tempo de internação para até oito anos nos casos dos menores que cometerem algum crime hediondo. A idade máxima de internação para os casos de crimes hediondos também poderá ser alterada, de 21 para 26 anos. O texto prevê ainda a duplicação da pena para adultos que usarem jovens na prática de crimes. Nós temos uma proposta, que é essa que está expressa no relatório do senador Pimentel, que tem grande concordância na essência com aquilo que foi apresentado pelo governador Alckmin e com aquilo que foi apresentado pelo senador José Serra. Ou seja, há pontos diferentes, mas que acham perfeitamente superáveis e que constroem uma alternativa comum. O vereador de São Paulo, Ari Fradimbach, foi vítima de uma violência causada por um menor. A filha dele foi assassinada por um rapaz de 16 anos. Mesmo assim, ele também é contra a redução da maioridade penal e defendeu maior aplicação das leis já existentes e penas mais severas. O aumento da pena do maior de idade que recruta o menor ou para cometer ou para assumir o crime, talvez tenha um efeito muito superior do que a redução da maioridade penal. Outro ponto importante da proposta prevê que os jovens que se encontram cumprindo medidas sócio-educativas vão ter que frequentar a escola e concluir os ensinos fundamental e médio. Atualmente, pelo ECO, Estatuto da Criança e do Adolescente, os jovens são obrigados a concluir apenas o ensino fundamental.